Olha só, essa casa azul maravilhosa, vocês já devem saber quem é. E hoje a gente veio aqui para trazer boas notícias, né? Trazer para o Seu Jorge, Dona Cristiane, a que mais bênção, que através de vocês aí do canal, tem chegado até essa família. Vamos lá entrar? Seu Jorge, bom dia. Bom dia, tá seu? Aqui está o Seu Jorge, Dona Cristiane. Seu Jorge, e a chocadeira, como é que tá aí? A chocadeira tá com muito alça. A futura mamãe, né? É. Muitos ovos, depois daquele dia o senhor colocou mais? Coloquei ontem, botei 154 ovos. 154. Aquela primeira bandeja que nós inauguramos foi 50, né? Aí total agora tem 204 ovos. 204 ovos. Agradecendo aí a todos os nossos amigos que estão na torcida, né? Muitas pessoas comentando aí, e acreditam no trabalho do Seu Jorge, acreditam na Dona Cristiane. Se Deus quiser, vai dar um. E estão aí apoiando. E hoje nós estamos aguardando o rapaz que ficou de vir deixar mais, né? 50 ovos, né? Estamos aguardando, ele tá... Fica sempre com a bichariazinha no ponto, pra na hora que aparecer, correr atrás. Correr atrás. É isso aí. Ele foi buscar o outro semana lá no Gamileira. Foi? Foi. O rapaz tinha uma mulher lá que tinha pra vender o clé. Esse aí, vamos atrás. Aí, ó. Longe, hein? Foi longe. Foi buscar longe. Meu Deus. Tem que correr atrás, né? Tem que ficar aqui esperando que tem reino. Se Deus quiser, nós vamos botar ela cheia, se Deus quiser. Amém. É isso aí. Essa é a diferença de quem tem interesse nas coisas, pessoal, né? Quem tem interesse não fica esperando, vai atrás. E eu quero trazer aqui o Seu Jorge, que é entregar, pessoal. Porque o Seu Jorge, ele tá usando meia. Olha só, ele tá usando meia porque os pés dele embaixo tá todo rachado, né, Seu Jorge? Aham. Saltando as escamas de novo, né? É, como se fosse a escama de peixe cortada de baixo. Se quiser, eu tiro. Como se tivesse cortado de gilete, né? Mas mostra o que eu tiro, porque pra me abaixar eu não tiro. Tira aqui, dona Cristiane, fazendo favor. Teve uma melhora, né? Teve uma época aí que eu me lembro, quando eu tava lá na outra casa, né? Foi. Teve esse mesmo problema, os pés dele ficou todo escamado, pessoal. E retalhado, olha. Olha aí, olha. Aí quando bota... Racha tudo. Quando botar merda, eles ficam andando por ali, né? Não pode pegar a quentura, né, Seu Jorge? Olha, pessoal, a situação aí, ó. Todo escamado. E aqui tá tudo cheio. Se vier espinho, Jorge, tu furou teu peixe. Não, é como se... Não, não, não. É da meia. É da meia. Aí tem a... De lado, né, que tá? De lado? É. Daqui, tudo. É, olha aí, pessoal. Tem a maçã reta, tá assim, ó. Tá começando a voltar. As unhas dele tá fofando, ó. De novo, ó. Tá fofando de novo. Ele tomou os remédios que a doutora passou. Melhorou, foi isso. Eu me lembro, né? Tá assim, naquele tempo, esse caiu desse lado aqui. Eu me lembro. Ela ficou fofa e caiu. Desse lado ficou bom. Não, mas tem que botar. Capitário, de novo, Amir? Não, vamos... Agora, eu trouxe algo aqui pro senhor. Nós vamos agora testar aqui. Isso aqui, maravilhosa. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Trouxe pro senhor fazer um teste aí, seu Jorge. E já esse tá do seu agrado. Isso aqui, tu é doido, aqui é coisa boa. O senhor tinha uma e quando ela acabou foi que começou esse negócio aí nos pés, né? Foi. A outra era desse mesmo material aqui mesmo. Molinha. Molinha, né? Aí ela usei, usei. Aí quando ela começou a fazer uma boca aqui, já tava aqui no meio. Sim. Eu não jogava fora. Aí o Cristiano pegou e jogou. Ah. Aí o Jardel me deu essa dele aqui, essa preta. Só que depois comecei a usar essa daqui e pronto. Aí começou tudo de novo. Aí rachou tudo. Coloca aí, seu Jorge. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Tá certo, ficou. Foi primeira. E aí? A sensação. Vamos botar no outro pé. Vai. Isso, ó. Calça bem. Tá bom demais. Tamanho tá bom? Tá. Pode passar, Jorge. E aí, Cristiano. Primeira. Ah, e é bonita, hein, seu Jorge. É bonita. E amanhã chega no Fortaleza, na perícia de Chinela Moura. Eu disse pra ele, faz o que tem que ir ali. E amanhã vai pra perícia, né? É, se Deus quiser. Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso aí. Que jenor. Fantasias foi, obrigado, viu? Nada, meu querido. Obrigado mesmo. Olha aí. Show de bola, chinelinha. Não, por favor, ela não vai nem tirar mal. É, é bonito, hein. Deixa eu tirar essa aqui, bota aqui assim. Essa daí, quando não prestar mais, eu acho que ele vai guardar até os pedaços, porque... Tudo que ele encosta, ele guarda tudo as caixas dentro. É, mesmo que não se arrumar, mas ele guarda. É. Deixa eu... Trouxe aqui também, seu Jorge, os cooling, né? Da chocadeira. É, certo. Porque tem um que já tava dando um probleminha lá na... Na bateria, né? No carregador das baterias. Já tem um cooling que tava querendo parar. E ele tava desencretinho. Aí... Trouxe dois, ó. E a gente bota esse aqui e deixa o outro de reserva. Deixou de reserva, é. Se caso um parar, o senhor já substitui. Aí, os coolingzinhos pra fazer a chocadeira funcionar perfeita. É. Aí a gente já vai fazer a troca desse da bateria, né? Pra nós... Do carregador da bateria. Pra nós ver se vai funcionar direitinho. E... Eu quero já aproveitar aqui, seu Jorge, pra nós agradecer aqui uma pessoa... Pessoa que mandou aquela doação de 70 reais. Foi? Um amigo lá de Ribeirão Preto. E a gente fez a transferência e o senhor comprou os ovos, foi? Foi. Comprou os ovos. E... Eu quero agradecer a minha amiga... Uma amiga, não... Não pode falar o nome. Ela é lá de Sorocaba, São Paulo. Ela mandou 100 reais. Que a gente usou pra comprar essa sandália pro senhor, que custou 80 reais. Isso é. E... Inteirou os coolingzinhos, né? Tá certo. A gente... Obrigado. Cada coolingzinho desse aí custou 17 reais. Então, com a ajuda dessa amiga, eu completei e deu pra comprar dois coolingzinhos. Tá certo. Obrigado. Isso tá aí. Obrigado por as coisas que a gente tava precisando mesmo, viu? É isso aí. E a janela também chegou na hora certa. Foi. Na hora certa mesmo. Maravilha. Tá aí. Deus abençoe. Eu quero agradecer. Nós vamos sair daqui de madrugada. Que é pra nós estar lá sete horas. Tem que sair cedo, hein, seu Jorge? É, sete horas é a hora que tá marcada a périce dele. A périce dele. E ninguém sabe nem que hora o motorista vai chegar aqui pra pegar a gente, né? E vocês têm que madrugar mesmo, hein? Tem. E ninguém conhece o motorista também. Não. Ele ligou ontem. Não conhece ele, não. Ele ligou. E ele vem de onde, hein? Tá com boca. É? Não, o rapaz que ajeitou, ele mora, mas tá com boca. Agora, esse rapaz, eu não sei. Ontem ele falou comigo, mas eu me esqueci de perguntar, né? Ele disse que onde ele mora, ele vai sair três horas. Mas só o que ele disse assim, não se preocupe, que vai dar certo. Ele vai dar certo, né? Ele vai dar certo, né? E só se Deus defenda mesmo, não chega a acontecer alguma coisa, mas isso pra nós... Pois vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Vamos entrando aqui na sala da maternidade, né? Trinta e sete ponto cinco, tá show. Aí, seu Jorge, aqui, a gente vai ter que fazer a substituição, pessoal, deste cooler aqui, ó. Tá vendo? Tá parado, ó. Aí, o carregador... O carregador está funcionando, carregando as baterias, mas o cooler está parado, ó. Isso não é bom. Sobre a... Fica esquentando a máquina, ó. Ele só roda se a gente ficar impulsionando ele, às vezes ainda para. Então, esse cooler vai ter que ser trocado por esse novo que eu trouxe. Porque a máquina sobreaquece muito e pode danificar as peças. É isso aí. Cadê aí, seu Jorge? É um cinco, seis... Quatro. Cinco, seis e quatro já tem ovos, né? Ah, maravilha. Não, é do quatro para baixo que tem, né? É, dois, eu salteei um. Aí, essas duas aqui também tem. Tem, né? Ah, as duas de cima também tem. Cinco e seis. Pronto. Pois pode fechar aí, de onde? Para não sair a temperatura. Aqui, ó. Essa aqui só tem cinquenta. Cinquenta e dois ovos. Certo. Os ovos são grandes, hein? Tem os maiores. É? As seis, né? É. As seis também. Isso aqui tem os ovos grandes. Tem. Lá no final. A caipira é grande mesmo, viu? Aí nós temos que botar, tá, se fizer o arame dessas três, né? Sim. É. Para girar, né? Fazer a rolaje. É. Pronto. Aí eu queria fazer assim, que tu tem mais jeito de botar os ferrinhos, deixar mais duas com ferrinho lá. Já no ponto. Pronto, eu coloco, sim, viu? Eu tô aguardando aí os ovos me deixarem, né? Aí, né? E outros que a gente tá, a mulher tá aguardando pra gente, for no sábado, ela já vai e tá no ponto de pegar. Pronto. Dá certo, viu? Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto